Eu quero dizer pra você que você que chegou nesse lugar, amém, você é bem-aventurado. Sabe, você que chegou nesse lugar, eu quero dizer pra você que Deus, Ele tem preparado algo maior. Amém, nós estamos aqui, hoje é o nosso culto de Santa Ceia. Amém, eu quero que nesse momento você olhe pra essa mesa. Amém, eu tenho uma sensibilidade muito grande quando eu estou diante da mesa. Sabe, porque você conhece o seu caminho, não é verdade? Você conhece a sua trajetória. E diante da mesa, igreja, eu fico muito sensibilizada, assim, no meu coração. Porque eu entendo que eu não mereço estar diante da mesa, mas o Senhor, Ele me coloca diante dela. Sabe, eu quero que você olhe pra essa mesa, nesse momento, e você com os olhos da fé e com os olhos espirituais, você possa ver aquilo que o Senhor, Ele tem preparado pra nós, além desses alimentos. Sabe, aquilo que Deus, Ele tem preparado pra nós no espiritual, algo que nós precisamos receber dEle. Sabe, eu olho pra essa mesa, eu vejo alegria. Eu olho pra essa mesa e eu vejo honra, né, hoje nós estamos aqui, hoje é o nosso culto da honra. E eu vejo pra esse lugar, eu olho pra essa mesa e tudo que eu vejo é honra. Sabe, existiu um momento da minha vida que essa palavra, ela me tocava muito, porque apenas quem já esteve, sabe, no fundo do poço, e teve a oportunidade de se assentar entre príncipes, vai entender a honra. Sabe, honra é aquilo que Deus, Ele faz conosco todos os dias. Sabe, nós não somos dignos, mas todos os dias o Senhor nos agracia com a sua presença. Sabe, nós precisamos aprender esse princípio. E você que está nesse lugar, eu quero convidar você nesse momento, abra sua Bíblia. Se você puder se colocar de pé nesse momento. Abra sua Bíblia lá em Salmos 40. Aleluia! A presença do Senhor já está nesse lugar. Amém? E desse momento em diante, eu quero que você prepare o seu espírito pro que vai acontecer nessa noite. Salmos 40, capítulo 1, diz assim. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos e nem os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que têm operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que eu posso contar. Sacrifício e oferta não quisestes. Os meus ouvidos abristes. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamastes. Então disse, eis que aqui venho, no rolo do livro diante de mim está escrito, Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua dignidade e a tua verdade. Versículo 11. Não retire de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me continuamente a tua dignidade e a tua verdade. Aleluia. Igreja, nesse salmo nós vamos entender. O salmista Davi, ele vai falar. Sabe, eu esperei com paciência no Senhor. E ele inclinou os ouvidos para mim e me ouviu. Sabe, que honra maior é essa do que não ser ouvido pelo Senhor? Sabe, que honra maior é essa que não ser tirado da vida de pecado que nós levamos? Sabe, hoje nós somos transformados pelo poder da palavra. Sabe, como que nós não vamos adorar um Deus? Como que nós não vamos honrar um Deus que fez muito mais por nós? Sabe, como que nós não vamos olhar para essa mesa e nós não vamos imaginar o sacrifício do Senhor Jesus? Sabe, você está nesse lugar. Eu quero convidar você nessa noite, você honrar o Senhor com seu louvor. Hoje é o culto da honra e nós precisamos aprender e desfrutar desse princípio. Feche os seus olhos nesse momento. A palavra do Senhor vai dizer que Ele, Ele não escondeu no seu coração diante da congregação. Sabe, você nesse momento pode abrir os seus lábios em adoração ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui para adorar o único Deus. Erguemos as nossas mãos em adoração ao Senhor. E nós desejamos gastar totalmente a nossa vida em adoração a Ti, Jesus. Temos louvores, Senhor. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Sua misericórdia dura para sempre, Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Quantos podem dizer isso? Ele é bom. Render graças ao Senhor, porque Ele é bom. É bom. Entra aí nos seus atos com o cântico de louvor. Amém. Somos gratos a ti, Jesus Jesus Te abençoe Tua graça nunca falha Todos os dias eu estou em paz, irmão Quando me levante, é meu deitar Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todos os tempos Em todo o tempo Tu és tão tão bom Todos os corretos de desejo Eu cantarei da bondade de Deus Que me guia em meio ao fogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu Pai Que amigo és Eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Tu és fiel em todo o tempo Tu és tão tão bom Com todo o amor Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tu és fiel em todo o amor Tu és fiel em todo o tempo Eu cantarei da bondade de Deus 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 Em todo o tempo Tu és tão tão bom Com todo o fôlego que Deus Eu cantarei a bondade de Deus Senhor é bom Sua misericórdia dura para sempre O Senhor é bom em todo o tempo Ele é bom Janeiro está acabando Esse é o mês das primícias Esse foi o mês da entrega É o primeiro mês de 2024 E eu tenho certeza que até aqui nesse primeiro mês Você já viveu algumas coisas que você pensou Deus está comigo, eu sei que Ele está Até aqui eu sei que você em algum momento viveu Algo que você pode testemunhar hoje 2024 só está começando Esse é o ano Esse é o ano que o Senhor lhe preparou Esse é o ano do avanço Esse é o ano do crescimento Esse é o ano da honra Esse é o ano da prosperidade Esse é o ano de avançar e de vencer Esse é o ano onde você vai agir como um vencedor Esse é o ano de viver coisas novas É o ano de reconhecer que só o Senhor é Deus Na nossa vida Esse é o ano de viver o que nunca vivemos antes O Senhor está conosco Ele é digno de tudo Ele é digno de todo louvor e de toda adoração Ele é digno Ele é digno Que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício Que o Senhor receba a recompensa do seu sacrifício Eu e você somos a recompensa do sacrifício de Cristo Desfrute Desfrute O véu foi rasgado Tudo é para ti Tua é a glória Você pode entregar o louvor ao Senhor Você pode levantar as suas mãos Aleluia Aleluia Te damos o melhor essa noite, Pai Deus te abençoe Condiciono Claramos Tu és digno Digno de tudo Pois tudo vem de ti E tudo é para ti Tua é a glória Tu és digno Tu és digno de tudo Só o Senhor é Tu és digno de tudo Tu és Pois tudo vem de ti E tudo é para ele Tua é a glória Oh Senhor E não há outro Não há outro Não há outro que eu queira entregar A minha canção Meu amor A minha adoração Não há outro que eu queira levantar As minhas mãos Não há outro que eu queira movimentar O meu corpo Não há outro que eu queira dar A minha energia Não há outro que eu queira dar O meu fôlego Não há outro Não há outro Dia e noite Suba-te nossa adoração 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 Você pode declarar dia e noite Dia e noite Suba-te nossa adoração Dia e noite Suba-te nossa adoração Dia e noite Suba-te nossa adoração Dia e noite Dia e noite Que se abram os céus Que os céus sejam abertos Dia e noite Nossa adoração Dia e noite Nossa adoração Dia e noite Dia e noite Ele está aqui Ele está aqui Te exaltamos Te exaltamos Ó Senhor Te exaltamos Vamos erguer as nossas mãos aos céus Te exaltamos Senhor Te exaltamos Vamos entregar a Ele toda a honra, todo o nosso louvor, nossa adoração Exaltai ao Senhor Ó Senhor Aceito a igreja Senhor E te exaltou Aleluia As crianças, os adolescentes, os jovens Em uma só voz Ó Senhor Te exaltamos, vamos Te exaltamos Te exaltamos Aleluia O ambiente dos céus Dos pequeninos Flui o verdadeiro louvor Te exaltamos Te exaltamos Junto com os anjos, os serafins, os querubins Te exaltamos 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 Essa é a tua entrega Essa é a nossa entrega ao rei dos ex Ao rei dos ex Essa é a nossa entrega a Jesus Essa é a nossa entrega ao rei dos ex Jesus 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 Tu és meu guia Tu és meu guia, meu protetor Tua mão divina, eu sei, me amas Eu sei, me amas Prostro-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor a mim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Prostro-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar O véu rasgou O caminho abriu Tudo consumado está O véu rasgou O caminho abriu Tudo consumado está E quando tudo se acabar Eu estarei Estarei seguro Estarei seguro Pois sei Me amar Pois sei Diga com convicção Eu sei Eu sei Mas Prostro-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor a mim Aleluia Sobre a morte já venceu Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Escute algo Tudo está resolvido Tudo foi resolvido na cruz Tudo está consumado Diga para a enfermidade Está tudo resolvido Diga Diga para os problemas Está tudo consumado Tudo aquilo que precisa Ser resolvido Você vai dizer Já está resolvido Porque o véu rasgou O caminho Ele está aberto Para você Você pode atravessar Em direção A presença Você pode atravessar Em direção Ao alvo Você pode atravessar O Senhor É contigo Ele resolveu Ele resolveu Ele pagou o preço Nós vamos declarar Nós vamos declarar Mais uma vez O véu rasgou E o caminho abriu E tudo está consumado Olhe para cá Olhe para cá Olhe para frente Olhe para cá Diga com convicção Tudo está resolvido Diga tudo está resolvido Ele resolveu tudo Ele resolveu tudo Ele pagou o preço Pela minha vida Pela sua vida A alegria está disponível A paz está disponível A paz está disponível A cura está disponível A restauração Daquilo que foi quebrado Daquilo que o diabo destruiu Tudo está resolvido Aleluia Eu quero convidar você Se você chegou aqui Sentindo alguma dor Coloque a mão agora em cima Se foi na cabeça Se foi na coluna Se foi na garganta Se foi alguém Que está lá na sua casa Se foi algo Que você precisa Coloque a mão agora Se é no teu coração Que precisa de cura Que precisa de um milagre Coloca a mão nele agora Se é o pensamento Que está na tua mente O pensamento negativo O pensamento de que Eu não sou digno De que eu não posso O Senhor resolveu Todas as coisas Está resolvido Ele resolveu Satanás não pode Com você As portas do inferno Não prevalecerão Contra a igreja do Senhor Se é na tua vista Se é nos teus olhos Coloque a mão nos teus olhos Se você tem um problema De vista sério Coloque a mão nos teus olhos Se você sente dores No estômago constante Coloque a mão sobre o teu estômago Sobre os teus pés Sobre o teu joelho Sobre a tua cabeça Tudo está consumado Tudo está consumado O caminho abriu O caminho abriu Tudo costumado Você vai dizer Você vai dizer Você vai dizer O véu rasgou O caminho abriu Vamos, vamos Tudo costumado Existe um lugar mais longe O véu rasgou Sim O caminho abriu Tudo costumado Existe um lugar mais longe Se ela tem na tua casa O véu rasgou O caminho abriu O caminho abriu Diga Tudo costumado Algo está se movendo O véu rasgou O caminho abriu Algo está se movendo Tudo costumado Algo está se movendo O véu rasgou O caminho abriu O caminho abriu Tudo costumado O caminho abriu Tudo costumado O caminho abriu Vem sobre a tua mente Vem sobre a tua mente E o teu coração Sobre o teu corpo O caminho abriu Tudo costumado Tudo costumado Algo está se movendo Aleluia Tudo costumado Aleluia Eu quero convidar você A você glorificar O Senhor Comece a abrir os seus lábios Comece a glorificar O Senhor Ele está fazendo algo Ele está movendo algo Está se movendo No reino espiritual Algo está acontecendo Aplauda o Senhor Em nome de Jesus Aleluia 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 Deus Ele me deu Esses dias uma palavra Amém E hoje eu até coloquei No grupo Quantos aqui Estavam ontem No evangelismo Levante sua mão A provisão No ID Amém A alegria No ID A favor de Deus No ID Quando você vai O Senhor Ele se move Amém? Enquanto você vai, Deus está fazendo algo. E eu não sei como foi o seu dia hoje. Sabe, mas eu quero dizer para você que você vai sair daqui mais alegre do que como você chegou. Amém? Você vai sair daqui transportando de alegria. Deus está aqui. E onde a presença de Deus está, a alegria, ela está. O Senhor, Ele se alegra quando os seus filhos, eles desfrutam dessa alegria completa. E essa alegria completa é Jesus habitando dentro de nós. Amém? É Jesus habitando dentro de nós. Sabe, irmãos, eu estou transbordando de alegria. Desde ontem, quando as pessoas saíram, eu vi as fotos. E a gente fica, né, eu não fui por causa das crianças, por causa da organização aqui. Mas sabe, eu fico transbordando de alegria quando eu vejo essas coisas. Em qualquer outra igreja. Mas até quando se trata da nossa, a gente fica muito mais. Sabe, a gente vê o que Deus está fazendo. E como Deus, Ele tem alcançado as pessoas. Não tem preço. Amém? Não tem preço. E eu quero convidar você. A você celebrar. Porque a semente, ela foi lançada. Amém? Dê um abraço no seu irmão. Amém? Esse é o ano do abraço. Não tenha medo. Abrace e cure. Dê um abraço com o som. Um abraço com o som. Amém? 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 A dança da noiva Bora lá, saia do chão, Luka! A dança da noiva No brilho No brilho Das pedras afogueadas Cadê as coreógrafas? No brilho Das pedras afogueadas Noivo, vamos lá! Noivo Vem, vem, vem Vem contemplar a minha dança Contemplar a minha dança Noivo, vem! Noivo Vem, vem, vem Vem contemplar a minha dança Vem contemplar a minha dança Ele está contemplando a tua dança! Vem, vem, vem A dança da noiva A dança da noiva Eu quero dançar, a dança da noiva Diga eu quero, eu quero dançar, a dança da noiva Eu quero dançar, a dança da noiva Eu quero dançar, troca de lugar aí com teu irmão Eu quero dançar, eu quero dançar, a dança da noiva Diga eu quero, eu quero dançar, a dança da noiva Eu quero dançar, a dança da noiva Vem, vem, vem Vem contemplar minha dança Vem contemplar minha dança Vem, vem, vem Vem contemplar minha dança Vem contemplar minha dança E agora, mais uma vez Olha só, o Senhor lhe contempla a dança dos seus filhos, amém? Sabe o que o Senhor falou? Você não paga nada pra sorrir Você não paga nada pra dançar Tem gente que diz assim, como é que eu vou resolver esse problema? Aí o Senhor lhe responde, você não paga nada pra sorrir Você não paga nada pra dançar Aonde a dança é a resposta Aonde a alegria é a cura Eu quero dançar, a dança da noiva Eu quero dançar, a dança da noiva Eu quero dançar, a dança da noiva A dança da noiva Diga eu quero Eu quero dançar, a dança da noiva Eu quero dançar, a dança da noiva A dança da noiva A dança da noiva A dança da noiva Só os homens Mais uma chance pros homens Agora as mulheres, eu quero, eu quero dançar A dançar da noite, a dançar da noite Eu quero dançar, a dançar da noite As crianças Eu quero dançar, a dança da noiva, eu quero dançar, a dança da noiva, eu quero dançar, a dança da noiva. Aleluia, aplauda o Senhor, amém. Aleluia. Ainda tem alguém ainda sequinho aí do seu lado? Se tiver, a gente dança mais uma. Olha. Amém? Cadê a Tia Flaviane? Tudo certo? Aquele negócio lá, vai dar certo? Amém? As crianças, elas prepararam algo pra hoje, né? Pra esse dia. Amém? Amém? Cadê a Tia desse povo? Bora lá, Tia? Tô cansada já? Não dou conta. Amém, gente? Gente, hoje a gente vai estar encerrando, né? Esse domingo, né? Mas só que as primícias vão até o dia? Ixi, até o dia? Trinta e horas, as crianças já sabem. Amém? E a gente escolheu uma canção, né? Que fala sobre bênçãos. Amém? Quem aí, abençoado? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus, né? Nós somos abençoados. Nete da noite. Quem lembra aquela palavra que tá sendo muito declarada aqui? Abra a notificação do smartphone. Esse será o melhor... Bora lá, me ajuda mais uma vez. Esse será... Diz assim, da minha vida, da minha família, da minha casa, do meu trabalho. Amém? E a gente vai declarar essa canção e eu peço que vocês nos ajudem. Tá bom? É uma canção conhecida já. É uma canção muito bonita. Né? E também tem um versículo que eu gosto muito. Agora não tô lembrada, mas... Fala sobre... O versículo diz mais ou menos assim. O que eu darei ao Senhor por tantos feitos, né? Por tantas bênçãos do Senhor. Né? O que a gente pode dar pro Senhor por tantas coisas que a gente tem nos entregado? Né? Não tem nada que pague o amor de Deus. Amém? Só da gente estar aqui. A nossa vida, né? Deus, ele já se alegra muito. A maior recompensa, né? Aquilo que a gente pode entregar ao Senhor é a nossa vida na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, você pode fechar os seus olhos nesse momento. Amém? Se acalmar um pouco. Sei que tá um pouco frio. Mas vai passar esse frio, tá, gente? Amém? Você pode fechar os seus olhos e receber. Amém? Essa palavra no seu coração. Amém? Vamos lá, crianças. Ainda me lembro Quando um milagre eu perdi Com pouca fé sim eu temi E hoje eu posso ver Foi muito além do meu pensar São tantas bênçãos pra contar com Um, dois, três, bênçãos que não tem fim Perco as contas e agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso, posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Tô aí enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar E nenhuma fase Dura para sempre Por isso eu não vou me esquecer Cada motivo Que tenho pra ser grato Por ter sido tão fiel a mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Deus, posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai Enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos Suas bênçãos eu iria encontrar Um, dois, três Bençãos que não tem fim Perco as contas Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos Eu iria contar Amém Amém Vamos lá Pode sentar agora Eita glória Já receberam a bênção aí? Amém Se agarra a bênção Amém Aleluia Glória a Deus Amém Criança abençoada do Senhor Pega aqui a analista Aleluia Boa noite a todos Pai do Senhor Amém Ontem tivemos um dia maravilhoso Irmãos aqui nesse lugar E É só o começo Aleluia Já estamos de olho no próximo passo Amém Porque Uma coisa que a gente precisa aprender Querido Sobre Sobre Ter êxito Em tudo que a gente fizer É sempre que você alcançar O primeiro alvo Você sempre está Planejando o próximo Amém Então nessa noite Ontem tivemos uma noite maravilhosa Aqui na frente da igreja Nossos irmãos de Coraci Do Tapanã Estávamos aqui conosco E a gente pôde Desfrutar Um pouco da Da maravilha Da graça E da glória de Deus Aqui nesse lugar Ontem tivemos Pessoas sendo alcançadas Que se renderam a Jesus Que confessaram o nome de Jesus E nós temos o registro De algumas pessoas Que deixaram conosco O contato Então vai ser uma semana Que a gente vai já começar As células Vai começar A equipe de evangelismo Vai começar Também a gente vai fazer O treinamento da casa de paz Então a gente já vai entrar em ação Está certo? Então você que é dessa casa Que está caminhando conosco Todos nós podemos participar De alguma maneira Olhe pra cá Você que está nos visitando Hoje Talvez você não saiba Mas você está Você está em nossas orações Nós temos orado E em 2024 Nós seremos 150 membros Nessa igreja Mas como Deus Ele faz infinitamente mais Do que pedimos Ou pensamos Ou imaginamos Não será só isso Será muito mais Porque querido Deixa eu te ensinar algo Às vezes nós temos metas E isso não é errado Só que Deus sempre acrescenta mais Porque o nosso Deus É um Deus de abundância Amém? Às vezes nós pedimos Pastor eu pedi só isso Aqui pra Deus Mas Deus ele me deu Além da conta Porque ele quer te ensinar A não ser mesquinho Porque às vezes Pastor eu não quero Não quero muito Quero só pra mim Tá errado irmão Você tem que ter pra você E pra ajudar o próximo Aleluia Deus ele quer te dar E quer te dar Pra ajudar o próximo Pra praticar a palavra dele Então Deus E o nosso Deus É um Deus de abundância Amém? Deus ele quer te dar Em abundância Pra você ajudar o próximo Então aqui ontem Estivemos Anunciando a palavra Evangelizando De porta em porta Também estivemos Um culto maravilhoso A noite Salvação Podemos abençoar Algumas pessoas Que estavam aqui Junto conosco No culto Com algumas cestas básicas Que os irmãos Ofertaram E na próxima Vai ser bem maior No nome de Jesus Glória a Deus Então vamos aplaudir A Jesus Amém? Ele é digno Amém? Você que tem uma bíblia E puder abrir Lá em Filipenses Desde já Eu quero agradecer A cada visitante Que está vindo Nessa noite Nesse lugar Sinto em casa Casa é nossa Nós somos a família E MVP Angelim Vida na palavra Lugar de receber amor Amém? Sejam bem-vindos A casa do pai Filipenses capítulo 3 Hoje querido É a última Santa Ceia De janeiro E a gente dá Alguns temas Para nossas Santa Ceia Esse mês de janeiro É o mês das primícias Talvez você não veja Isso em algumas igrejas Por aí E os obreiros Podem estar ajudando As pessoas Que estão nos visitando Vendo a bíblia Por favor É Só que a gente tem Um propósito Durante essas Essas Santa Ceia Essas quatro Santa Ceia Que a gente está servindo Desde o dia primeiro De janeiro E a gente entende Que a mesa Ela tem uma representação A obreira Cecília Começou falando da mesa A importância da mesa E a bíblia fala Lá em Coríntios Querido Que O apóstolo Paulo Ele dá uma advertência À igreja Quando eles Não estavam É Fazendo o uso Correto Da Santa Ceia Alguns estavam Vindo na frente Comendo tudo E quem vinha atrás Não comia nada Porque antigamente A Santa Ceia Era um banquete Que eles faziam E o apóstolo Paulo Ele Trazendo a instrução Para o corpo De Cristo O povo de Deus Não estava compreendendo O significado A importância Sabe Isso aqui Querido É um memorial Que nós fazemos Em nome do Senhor Pelo que ele fez Com seus discípulos E a gente tem Obedecido isso Mas mais do que Você Se alimentar De algo A gente precisa Compreender Isso aqui Porque Não adianta Querido A gente fazer Algumas coisas Para Deus Se você não entender Não vai ter resultado Não vai ter resultado Sacrifícios Se a gente fazer entrega Fazer jejum Sem entendimento Do que a gente quer Na nossa vida É por isso que Nós precisamos Ter esse entendimento E a Bíblia fala Que ela é como A lâmpada Que vem para iluminar O nosso caminho Ela é como luz Para o nosso caminho E a Bíblia fala Querido Que ela é como água Que vem para purificar Nossa vida E ela é como Uma espada De dois gumes Sabe querido Para quê? Para cortar o vínculo Com tudo aquilo Que nos prende Sabe Tudo aquilo Que te impede De viver Uma nova história Tudo aquilo Que está te impedindo Hoje De viver Uma nova Vida Ontem Talvez Alguém Foi enviado Até na sua porta E disse Olha Deus pode fazer E ele pode Querido Porque a palavra Dele não mente A palavra Dele não volta Vazia E a Bíblia É bem clara Quando ela diz Né Sobre o que Ela pode fazer Ela vai até Na divisão Da alma E do espírito É por isso que Quando a gente Vem na igreja A gente fica Às vezes triste Parece que o pastor Falou toda a nossa vida Mas esse é o poder Da palavra Querido Esse é o poder Da palavra Porque a palavra De Deus Ela vem Pra quê? Pra remover Aquilo que não é De Deus Na nossa vida Você não foi Feito Pra ser Sabe Pra viver O que Satanás Quer Você foi Feito Eu e você A gente foi Feito A Bíblia fala Lá em Gênesis Para o louvor Da glória De Deus Para governar Amém? E nós estamos Aqui nessa noite Pra demonstrar isso Porque hoje Muitas coisas Mantido as pessoas Presas No passado Existem muitas pessoas Irmãos Que querem viver Uma nova vida Querem viver Uma nova história Mas ainda estão Presas No passado E o que a gente Vai falar hoje Aqui é um pouco Sobre isso Porque Deus Ele veio Querido Pra nos dar uma vida E uma vida Em abundância E essa vida Do passado Não é mais Já está no passado Passou É daqui pra frente Eu sempre costumo Falar isso Pra algumas pessoas Que aí vêm Conversar conosco Que falham Que erram Meu irmão Você está arrependido Segue o jogo Passou Passou Já passado Agora é daqui pra frente Porque Deus Ele vê a gente assim Irmão Caiu Não adianta mais Ficar chorando Pede perdão Te arrepende E continua Tua caminhada Aleluia E olha o que está escrito Aqui em Filipenses Capítulo 3 Versículo 13 Capítulo 3 De Filipenses Versículo 13 Os obreiros Ficam atentos Irmãos Quanto a mim Não julgo Que haja Alcançado Mas uma coisa Mas uma coisa eu faço É que Esquecendo-me Das coisas Que atrás Ficam E avançando Para as que estão Diante Prossigo Para as que estão Diante de mim Deus fala algo Para você Tem coisa boa Na frente Te esperando Irmão Tem algo aqui De Deus Te esperando Tem algo Mais um pouquinho Aqui na frente Te esperando Talvez Talvez 2023 É o melhor É o melhor ano É o melhor ano Da nossa vida Você crê nisso Será o melhor ano Da sua vida Se você não tinha Ouvido isso Hoje você está Ouvindo E Deus manda Falar isso Para você Que 2024 Será o ano Da sua história O ano Que vai transformar A sua realidade O apóstolo Paulo Ele está dando Um conselho Para nós Como igreja E a gente pode ver Que muitas pessoas Ainda ficam presas No passado Elas não conseguem Avançar Porque ainda Estão pensando Né Pastor Eu não consigo Ainda tenho muito ódio No coração Tenho muita tristeza Eu não tenho força Sabe O passado Delas tem Condenado Toda a sua história Você está Comigo aqui Pessoas Não conseguem Sonhar Não conseguem Ver uma nova Uma nova realidade Porque o passado Dela É terrível E quantas pessoas Quantos já ouviram Isso aqui É Teu passado Te condena Muita gente Fala assim Isso tem sido Uma verdade O passado De muitas pessoas De pessoas Que se separam Dos seus Conjos Né Fica preso Na amargura Fica difícil De crer Num amor Fica difícil De crer Numa transformação Eu conheço Homens Querido Que Não Não dá Para confiar Mais em mulher Pelas decepções Que tiveram Pelas feridas Na alma Que tiveram Assim também Eu conheço Algumas mulheres E isso Querido É terrível Porque a pessoa Ela é impedida De ter uma nova Visão Ela é impedida De ter um novo Sonho E satanás Tem frustrado As pessoas Tem massacrado Por quê? Porque o passado Delas Tenham aprisionado Mas hoje O senhor Ele nos trouxe Neste lugar Aleluia Para dizer algo Que o seu passado Tem um lugar E esse lugar Não é na sua frente Não é no seu presente É lá atrás É lá no passado Passou É passado Pastor Mas eu fui muito ferido Me machucaram Sabe Eu fui traído Esse ódio Sabe Que eu guardo Do meu pai Da minha mãe Que me abandonou Até hoje Eu não conheço Eu não tenho identidade Na minha certidão Não tenho nome de pai Não tenho filiação Porque eu já trabalhei Com muitos jovens Até hoje Cuido de pessoas assim Que não conhecem pai Até hoje Já são pai de família Mas não conhecem pai Que as vezes Está vivo Mas não conhece E isso traz marcas Sabe E quando se fala Sobre isso Mexe Dá um negócio ruim Aqui dentro Dá uma falta de ar E querido Porque hoje A gente vê pessoas Com Sabe Com crise de ansiedade Esses dias Eu participei Perto de uma pessoa Ela começou A faltar Batia no peito E o que era Crise de ansiedade Crise de ansiedade E essa E faltando ar Sabe E hoje a gente Vê pessoas Que estão com Falta de ar Pessoas que sentem Pontada Dor de cabeça E tudo isso Não é o que Deus tem Para a nossa vida Pessoas que tem Se afundado Naquilo que Aparece Para elas E por que Isso acontece Acontece Irmão Porque falta Um desligamento E a palavra De Deus Está aqui Para causar isso Jesus Ele veio aqui Para transformar isso Porque como a pastora Estava falando Tudo já foi Resolvido Ele sofreu Para que a gente Não possa viver Mais uma vida De sofrimento Irmão Ele padeceu Para que a gente Não precise Viver mais uma vida De luta De guerra De sofrimento A gente vai passar Por isso Vai Mas não é Para isso Habitar dentro de nós Não é Para essa guerra Esse sofrimento Habitar dentro de nós Porque Deus Ele veio Para dar as vidas Sabe Deus Ele tem um projeto Ele tem um plano Para cada um de nós Você crê nisso Que Deus tem um projeto Para a sua vida Todo ser vivo Deus tem um plano Irmãos Eu costumo dizer algo Eu já conheci pessoas Pastor Não tem jeito Para mim Quantos aí Não conhecem alguém Para esse aí Só a morte Eu já ouvi de mãe Falar sobre o seu filho Acerca disso Para esse aí Só a morte Mas eu tenho algo Para te dizer Que só não tem jeito Para Satanás Só não tem jeito Para o diabo Porque ele já A Bíblia fala Que ele já tem A condenação dele Mas nós Temos a oportunidade Todos os dias De recomeçar Todos os dias Jesus está nos dando A oportunidade De viver Uma nova história E hoje É mais um dia Para você viver Essa nova história Hoje é mais um dia Para você experimentar O novo de Deus Então querido Hoje Muitas pessoas Estão presas No passado E elas são impedidas De viver O novo de Deus Elas são impedidas De viver Aquilo que Deus Tem preparado O algo novo Que tem preparado Para nós A gente sempre espera Um novo ano A gente traça Novos objetivos Novas metas Não, esse ano Eu consigo A minha casa própria Esse ano Eu consigo isso Eu consigo aquilo Eu consigo mudar Mas o que falta Na verdade É uma decisão Porque o apóstolo Paulo Ele está nos ensinando Algo Nessa noite Nesse lugar Então Deus Ele tem Essa nova realidade Disponível Para cada um De nós E ele está Nos mostrando Como é possível Viver sim Algo novo Aleluia Ele fala Olha eu esqueço Das coisas do passado E eu avanço Aleluia Irmãos Vamos trazer a memória Quem foi o apóstolo Paulo Foi um perseguidor Da igreja A Bíblia fala Querido Que quando Estevão Estava sendo apedrejado Jogaram as roupas De Estevão Nas mãos de Paulo Ele era apenas um jovem Sabe o que aconteceu Ele concordava Com aquilo Ele sentiu prazer Em ver aquele homem Sendo apedrejado Até a morte Por quê? Porque ele sabe Ele Ele Futuramente Ele também estaria Fazendo a mesma coisa Perseguindo os cristãos Por quê? Porque ele tinha As suas convicções A gente tem As nossas convicções Aquilo que nós cremos Aquilo que nós acreditamos Que é o certo Que é o correto E as vezes A gente não quer abrir mão Não Não fui eu que errei Foi ele que errou É ele que tem que vir Pedir perdão É ele que tem que Se ajeitar comigo Se ele quiser algo É ele que mude Nós temos as nossas convicções E o apóstolo Paulo Tinha as suas convicções E era por isso E era por isso que ele Concordava Com a morte Daquele homem De Estevão Que era discípulo Do Senhor Sabe querido E isso vem nos mostrar algo Que o apóstolo Paulo Você acha Você já parou Pra pensar Que ele participou De muita De muita morte E ele foi responsável De colocar na cadeia Atrás das grades Os primeiros cristãos Imagina como não era A mente desse homem Eu fico Eu fico imaginando Que alguém Que tira a vida De outra pessoa Entendeu Alguém correto Irmão Se não tiver um encontro Com Jesus Essa pessoa Não consegue ter paz Não consegue dormir em paz Mas alguém Que vive Dominado por Satanás Não está nem aí Não sente um pingo De peso Mas alguém Com um pouco De sanidade Na mente Já consegue refletir E ficar com peso E o apóstolo Paulo Ele teve um encontro Com Jesus A Bíblia fala Que ele teve um encontro E a Bíblia está falando Aqui querido Que isso Já não condenava Mais ele Que ele resolveu Deixar lá atrás Que ele não era Mais um matador Um perseguidor Ele era um homem De Deus Alguém que teve Um encontro Com Cristo E toda pessoa Que tem um encontro Com Cristo Ela consegue Não olhar mais Para trás Mas para a frente Aleluia E sabe Que ela vê Ela vê do seu passado Querido Hoje Um testemunho Vivo De que Deus É real De que Deus Vive Muitos de vocês Aqui hoje Podem estar enfrentando Coisas Que ninguém conhece Só você e Deus Sabe Só você e Deus Sabe Os conflitos Interiores Que você passa Porque não tem coragem Não tem ânimo De falar Não tem ânimo De procurar Deus Não consegue Não sabe Nem por onde Começar E as vezes A gente fica Maquiando isso Que estamos bem Estamos felizes Não Não está tudo bem Mas na verdade Querido Existem algumas Coisas Que estão Elas não estão Enterradas Não estão esquecidas Estão adormecidas Você já entrou Você já pegou Aqueles álbuns De foto Antigo Está esquecido Lá dentro da caixa Quando você abre Só poeira Mas quando você Começa a olhar Aquelas fotos As memórias Elas vêm Vem ou não vêm Vêm As memórias Elas vêm E existem algumas Memórias Que causam dor Que parece que você Está vivendo aquilo Ali na hora Momentos Maravilhosos Margantes Mas existem Alguns tristes Também E as vezes A gente quer Esquecer Mas esquecer Não é a solução Precisa ser sarado No nosso coração Porque o coração De Jesus Foi ferido Irmão Para nos dar A cura O coração De Jesus Foi machucado Para trazer Cura Para nós Para sarar O meu E o seu É por isso Que nós não Podemos aceitar É a vontade De Deus Não irmão É a vontade De Deus Que você Viva uma vida Em abundância Viva uma vida Livre do ódio Livre da Sabe Da condenação Para que você Avance E viva o melhor De Deus Para a sua vida Deus tem Uma nova história Para cada um De nós Deus tem Uma nova Realidade Disponível Sabe Deixa eu falar Para você É de graça Não foi de graça Mas é de graça E a graça Querido A graça De Deus Não é apenas O favor Dele Sabe Mas é Foi algo Que foi entregue A nós E todo aquele Que crê Ele recebe Esse favor E esse favor Nos dá Uma oportunidade De viver Uma nova Realidade A graça É para quem Crer Porque quando Não foi de graça Irmão Custou sangue Custou a vida Do único Filho de Deus Ah não importa O que eu fizer Deus vai continuar Me amando Sim Mas a graça Tem um preço E se você Quer viver Essa nova Realidade Eu preciso Crer nisso Que ele Me amou Se entregou Por mim Só que É importante Irmãos Eu tomar Uma decisão Eu tomar Um rumo Na minha vida Porque alguém Que crê em Cristo Irmãos E segue Seus mandamentos Ele não vive De passado Você está Entendendo? Assim como ele Falou Para Natanael Ah você vai ver O reino de Deus Você vai ver Anjos subindo E descendo Você vai ver Coisas grandiosas E quando nós Entregamos a nossa Vida para Jesus Ele vai revelar Coisas maravilhosas Ao nosso coração E a gente vai perceber Como a pastora Estava falando Sorria de graça Eu não preciso Encher a cara De algo Né Eu não preciso Agora no carnaval Né Vou aproveitar Todas Para me sentir Feliz Vou passar Um final de semana Em mosqueiro Para me sentir Em paz Vou alcançar Né O meu carro A minha casa própria Para me sentir Satisfeito Não É de graça Irmão Se você tiver Esse encontro Com a verdade É isso que nos mantém Até hoje Eu estou com 30 anos Irmãos E tem 20 anos Que eu sirvo a Jesus Teve momentos Difíceis Teve Teve Mas algo No meu coração Até nos meus momentos Mais difíceis Eu falava Deus Eu te amo Senhor Eu continuo Te amando Eu continuo Te amando Mesmo nos meus momentos De fraqueza De queda Senhor Eu não nasci Eu não nasci Para viver Desse jeito Eu continuo Te amando E eu sei Que eu vou sair Dessa Você está Comigo aqui Porque hoje Muitas pessoas Se você perguntar Para muitas pessoas Elas amam a Deus Mas falta Mas falta o que Pastor O temor O temor Porque Quando a gente tem temor O que é temor É respeitar a Deus Respeitar os seus princípios Respeitar a sua palavra Quando nós temos esse temor Em nosso coração Nada que diz respeito A Jesus Se torna Banal Tudo se torna Para nós De muita importância A minha família É importante Sabe A minha saúde emocional É importante A minha saúde financeira É importante Os meus sonhos São importantes Para Jesus Ele se preocupa Porque se a gente Está bem Aleluia Hoje Jesus Está aqui Nesse lugar E a Bíblia Está falando Vamos ler devagar O versículo 13 O versículo 13 Irmãos Quanto a mim Não julgo Que haja alcançado Aqui o apóstolo Paulo Ele está falando Olha Não é que eu Já sou o cara Não é que eu Sou bonzinho Vocês estão me entendendo? Não é que Você está na igreja Agora Você não vai se irar Com seu marido Né? Aí o boleto Chega Estão acumulando E você não vai Ficar preocupado Porque você não tem O dinheiro Para pagar Não é que você Não vai se preocupar Não, deixa aí Eu vou Vou orar E Deus vai mandar Deus pode fazer Deus pode fazer Pode ou não pode Pode Mas Deus lhe deu Um trabalho Deus lhe deu Um equilíbrio Só para a gente Entender Então Quanto a mim Não julgo Que haja alcançado O apóstolo Paulo está falando Senhor Não é que eu Não passe Por lutas Não é que eu Seja o bonzão Sou o santo Sou o apóstolo Que cura Que ressuscita Porque o apóstolo Paulo curou E ressuscitou Pessoas Estabeleceu Muitas igrejas Não é porque Eu sou Judeu legítimo Fui treinado Na melhores Escolas De teologia Não Ele está falando Assim Ó Mas Uma coisa Eu faço Aqui está falando Que ele fez algo Então eu sei Que existem Algumas coisas Querido Que ainda Nós não alcançamos Mas nós podemos Fazer algo Talvez você Deseja a libertação Da sua vida Mas você pode Fazer algo Aleluia Você pode Fazer algo Talvez a paz Não esteja no seu lar Mas você pode Fazer algo Aleluia Porque olha Para ali Para aquele cartazinho Tudo já está Ou seja Isso está dizendo Que Jesus já fez A parte dele Você está comigo aqui Tudo já está Resolvido O apóstolo Paulo Está falando Olha Ainda que eu não Né Não pensa que todo dia Eu amanheço Tenho que comer em casa Se eu não trabalhar Se eu não tiver O equilíbrio Não pensa que eu não Passe por necessidade Mas uma coisa Eu faço Ou seja Nós podemos fazer algo Você está comigo aqui Só o fato De você tomar A decisão De vir a esse culto Você está fazendo algo Para buscar o que? Uma direção Para viver algo novo Na sua vida Toda vez que nós Procuramos Deus É porque nós Precisamos De refrigério Precisamos de uma orientação Irmãos Nós somos feitos De corpo, alma e espírito Infelizmente A gente é que nem Bombeiro Só quer procurar Deus Quando está pegando Fogo Está tudo Saindo do controle Vamos procurar ajuda Porque bombeiro Só é chamado Quando tem incêndio Está pegando Está dando errado No casamento Está dando errado Na vida financeira Mão já disse que não Né Sabe querido O que isso mostra? Que muitas vezes A gente vai levando A nossa vida A gente vai levando Do nosso jeito E a gente Tem coisas Para a gente Olha Tem coisas Para a gente resolver No nosso casamento A gente vai empurrando Com a barriga Tem coisas Tem pendências Para a gente resolver Dentro de nós A gente vai guardando Vai armazenando Mas chega uma hora Irmãos Diga-se comigo Tudo tem limite Tudo nessa vida Tem limite Computador tem limite Internet tem limite Entendeu? Tem limite Alimentos Tem duração De validade E o corpo humano Pastor Tem limite também Você já Você já viu pessoas Parar no hospital Por crise Sabe? A mente fica bagunçada O corpo Ele começa a reagir Porque tem muita coisa Armazenada Você está entendendo? Ansiedade É o excesso De futuro E depressão É o excesso De passado Muita coisa Do passado Aquela tristeza Aquela angústia Não consegue Viver algo novo Não consegue ter sonho Não consegue Sabe? Respirar algo Ares novos E isso vai nos mostrar Alker Que com Cristo Com Cristo Você vai perceber Alker O seu passado Ele não é lembrado Mas ele é perdoado Com Cristo Nosso passado Não é ficar lembrando Ele é perdoado Aleluia E não apenas perdoado Deixa eu falar algo pra você Ele é apagado Então hoje Você está aqui Deus quer passar uma borracha No teu coração Na tua mente Deus quer tirar Arrancar essa folha Que está sobrecarregada De informação E quer escrever algo novo De feridas De ofensas Sabe? De tristeza Irmão Pessoas Que machucam Só que se a gente Não tiver um coração Resolvido A gente para A gente quebra Alianças Com pessoas Até que a gente ama A gente vê o casal O casal Eles se amam Mas a ofensa Está muito grande A pessoa É o amor Da vida dela Mas por a ofensa Ser tão grande E como eu falei Cada um tem As suas opiniões Não houver Uma concordância Aí não consegue Viver em paz Sempre vai entrar Em conflito Mas hoje Você pode fazer algo Hoje nós Podemos fazer algo Então eu pergunto Para você hoje O que tem te impedido De avançar? Você pode refletir Nesse momento Enquanto A gente passa aqui Num culto No máximo Duas horas O culto de domingo É um pouco mais estendido No máximo Duas horas A gente começa Seis e meia Alguns chegam Sete horas Sete e meia Entendeu? Mas eu quero dizer Algo para você Querido O que está te impedindo De avançar? Porque A gente pode listar O que nos impede De avançar? O que nos impede De viver uma vida livre? O que nos impede De viver o que Deus tem Para a minha vida? Porque eu vejo Todo mundo Pastor falar Que Deus é bom Que Deus é fiel Que Deus é maravilhoso Que Ele muda a vida Mas a minha vida Não está mudando Não estou vendo Nada mudar Nada muda Na minha casa Porque talvez A primeira obra Que Deus quer fazer É dentro de você É dentro de você Porque quando O nosso coração Ele é transformado A nossa visão Ela muda A nossa audição Muda O nosso corpo É revigorado Irmão Aleluia Pode falar Você não é mais A mesma pessoa Irmão Quem já teve Encontro com Jesus Sabe o que eu estou falando Amém? É desse jeito Irmão Aleluia Porque você entregou A sua vida Alguém Que sabe o que fazer Se você já Se deparou Com uma situação Sabe Vamos pegar os homens Aqui Que às vezes não sabe Cozinhar muito Aí a mulher está lá Você quer cozinhar Fazer algo diferente Mas toda hora Você fala Como é que faz isso? Como é que faz isso? A gente vai na voz Da experiência Igualmente as mulheres Com os homens Quando se trata de algo Físico De força Sem a voz Irmão Para nos dirigir A gente não sabe E sabe quem é essa voz? É Jesus O Espírito Santo Ele quer nos guiar Quer nos ensinar Porque chega uma hora Que não dá Irmão Mas uma coisa Nós podemos fazer Então Como é que eu posso avançar Vivendo um passado Tão presente Tem pessoas Irmão Que não conseguem Viver algo novo Na sua vida Porque aquilo Que ela passou Quinze anos Atrás Ainda dói Até hoje Eu conheço Irmão Pessoas assim Entendeu? O filho Já está barbudo Mas ela lembra Que o marido Abandonou Já é até avó Mas ela lembra Que o marido Abandonou ela E isso é triste É realidade De pessoas Que a gente conhece De perto Eu tenho pessoas Assim na minha família Sabe Eu quero dizer algo Para você Que se você Não decidir Perdoar E continuar A sua vida Às vezes Dentro do seu coração Aleluia Como posso avançar Apóstolo Vivendo um passado Tão presente Primeiro princípio Para nós Sendo humilde Sendo humilde O apóstolo Paulo Olha Não que eu tenha Já alcançado Alguma coisa Mas uma coisa Eu faço Ele está dizendo Assim Olha Eu sei Quem eu sou E eu sei De onde eu saí Eu sei De onde Jesus Me tirou Isso está demonstrando Humildade Ou seja Ele está reconhecendo Reconhecendo Porque humildade Não é você andar Tudo mal trapilho Humildade É você reconhecer Quem você é É eu reconhecer Quem eu sou Não é orgulho Eu saber Querido Que eu sou Mais valioso Do que essa tampa De alumínio Não é orgulho Não é orgulho Saber que eu tenho Mais valor Irmãos Para Deus Você está entendendo? Eu saber Quem eu sou Então o princípio Que Paulo Demonstra Que é a humildade E humildade Querido É reconhecer Que não dá Para avançar Sem Jesus Primeira coisa Hoje Humildade Reconheça Reconheça Que não dá Para avançar Sem Jesus Você já tentou De todos os jeitos Mudar Você já conta Não amor Só mais essa vez Me perdoa Me dá mais essa chance Eu não vou mais beber Né? Eu não vou mais Agir com grosseria Entendeu? Quantas promessas A gente faz Porque quando a gente Está todo quebrado A gente promete Os céus e a terra Mas eu quero dizer Algo para você Querido Que não é Essas promessas Que vai mudar A sua história É você chegar Dia de Deus Meu Deus Me ajuda A reconquistar A minha família Me ajuda A viver Os sonhos Os planos Que o Senhor Tem para a minha vida Eu não consigo Sozinho Eu já estou Cansado Dessa vida Eu não quero Mais voltar Para o amassal Do pecado Já deu Essa vida Aqui para mim Já deu Humildade É você Reconhecer Que sem Jesus Não dá Para avançar Você pode Viver Sabe A sua vida Curtindo a vida Mas chega uma hora Que é necessário Reconhecer É necessário Jovem Que não dá Para viver Sem responsabilidade Uma hora Eu tenho Que assumir Responsabilidade Porque a Bíblia Fala que nós Vamos ser julgados Pelos nossos atos E vamos ter Que prestar Conta Com Deus Então humildade É você reconhecer Se você está longe Dos caminhos Do Senhor E um dia Você já esteve Na presença De Deus Eu preciso Reconhecer Que sem Ele Não dá Para viver Algo novo Aleluia Não tem como As vezes Eu fico Olhando Para a minha vida Não dá Para acreditar O que eu estou Vivendo Se não fosse Jesus Nem nos meus Maiores sonhos Então o apóstolo Paulo está falando Não é que eu Saiba alguma coisa Ele está me demonstrando É necessário Reconhecer Que sem Jesus Não dá Para avançar Diga assim Sem Jesus Não dá Para avançar Sem Jesus Não dá Para avançar Irmão Sem Jesus Não dá Para viver Algo novo Eu conheço Homens Eu ajudei homens Lá no Maranhão Quando eu estava lá Pastor Já fiquei um ano Sem beber Porque eu disse Que eu ia ficar Sem um ano Mas quando parece Quando dava um ano Começava a dar Aquela secura Na garganta Aí caia na bebida De novo Quando eu dizia Pastor Que eu ia ficar Três meses Sem beber Eu ficava Três meses Sem beber Mas parece que Começava a dar Uma agonia E eu nem sabia Como chegava em casa Mas eu quero Conhecer esse Jesus Ele falou Eu quero conhecer Esse Jesus Se eu pode vir Aqui na minha casa Posso Com certeza Um mês Irmão Durante um mês Ensinando a palavra Dando estudo Para o irmão Pastor Quero dar um testemunho Para o senhor Aquela vontade De beber Passou Sem Jesus Irmão Não dá Para avançar E esse homem Está até hoje Lá na igreja De brejo Quem lembra Da Stephanie Que teve aqui É o pai Da Stephanie Que era uma criança Quando eu estava lá Já estava Uma moça Que veio para o retiro E veio aqui Na igreja Sabe querido Eu digo algo Para você Que sem Jesus Não dá para avançar Eu conheço Pastores Hoje Você olha Não Esse cara Não fazia isso Porque reconheceram Que sem Jesus Não dá para avançar Não tem como Sem Jesus Irmão Não dá Então é necessário Reconhecer Outra coisa Que é importante Um princípio poderoso Que o apóstolo Paulo Só esse pedacinho É só esse pedacinho Irmão Mais uma coisa Faço Mais uma coisa Eu faço Eu decido Perdoar Eu decido Viver em paz Eu decido Romper com medo Eu decido Abrir meu coração Para Jesus Sabe o que está falando Sobre decisão É uma decisão Pastor Não adianta O pastor Jejuar no monte Na mata Na igreja Né Vou lá para Israel Para jejuar Para orar por você É uma decisão Sua Porque o nosso coração Escute só O nosso coração Ele é como uma porta De banheiro Que só se abre Por dentro Quem está entendendo? Amém? É uma decisão Não é emoção Eu já fui ferido No meu coração Pessoas já me machucaram E às vezes nem se lembra Mas sabe o que a gente resolve? A gente toma uma decisão De perdoar Aleluia Segue a tua vida Eu decidi Abandonar Não é fácil Querido Porque nós seres humanos Somos limitados Mas se a Bíblia Fala que nós podemos Uma coisa Nós podemos fazer Está falando de decisão Diga-se comigo Decisão É uma ação Decisão Não é uma reação Vou esperar Jesus me libertar Para me aceitar a Ele Decisão É uma ação Eu vou esperar Aquele cara Vim até aqui Vou esperar Meu pai Vim até aqui Me pedir perdão Porque foi ele Que errou comigo Eu vou esperar A minha esposa Vim aqui Pedir perdão Porque foi ela Que errou comigo O meu marido Vim até aqui O meu filho Vim até aqui Me pedir perdão Porque foi ele Porque foi ele Que errou comigo Eu vou esperar O meu patrão Me dar um aumento Pastor Para me entregar Minha vida Para Jesus A gente sempre Fica esperando Irmão E a gente tem Aprendido aqui Querido Que a Bíblia Nos ensina A tomar decisões Pela fé A gente entrega A nossa vida A Deus É pela fé Aleluia E a fé Não é um sentimento Você vir chorando Arrepiado É uma decisão E dia por dia Você vai rompendo Você vai vencendo Você vai guerreando Dia por dia Você vai dizendo Para a depressão Eu sou feliz A alegria do Senhor É a minha força Eu e a minha casa Servimos ao Senhor O Senhor é meu pastor E nada me faltará Todos os dias Você vai declarando E a palavra do Senhor Diz que ele tira O solitário E faz habitar Em família Não é não Irmão Chegou sozinho Aqui no Eduardo Angelim Está com uma esposa Está com um filho Um trabalho abençoado E é intenso Na obra do Senhor Sem Jesus Não dá para avançar Irmão Não tem como Cheguei na igreja Só eu Irmão Ainda usava óculos Ainda Dez anos de idade Hoje eu estou mais claro Parece que eu estiquei Esticou a pele Ficou mais claro Mas pensa Mais encolhida É mais Né Tem mais falta Tempo de pipa Irmão Caramba Só dente e olho Né Pretinho mesmo Mas sabe o que acontece? Só eu Na igreja Eu não me glorio De falar isso Porque eu queria Que meu pai Me levasse para Jesus Mas eu não tive Esse privilégio Que alguns aqui tem Não foi meu pai Que me levou para Jesus Não foi a minha mãe Que me levou para Jesus E eu ouvi falar De um Deus Que ama a família Que Deus tinha Que eu e a minha casa Serviríamos ao Senhor Essa palavra Com os meus dez anos de idade Mudou a minha vida Eu entreguei a minha vida Para Jesus Irmão E eu decidi Avançar Sozinho Às vezes Sem entendimento Porque eu já vim Compreender A Bíblia Quando eu recebi Uma instrução De devocional Com os meus Quinze Dezesseis anos Mas eu estava lá Todo culto Sentado lá na frente Aprendendo Ouvindo Sabe querido E o que eu quero dizer Com isso Que não tem como Se você não tomar Uma decisão E decisão É uma ação Você precisa ter Uma ação Você precisa ter Uma ação Diante da crise Mas essa ação Não é tirar Sua vida Não vai resolver Irmão Separar Não vai resolver Vai chegar uma hora Que o conflito Vai vir de novo E aí Vou separar De novo Não irmão Eu preciso Tomar a decisão De mudar Eu preciso Deixar Jesus Entrar e mudar A realidade Aleluia E hoje O Senhor Está nos chamando Aqui nesse lugar Tome uma decisão Hoje Mas não de desistir Mas de permanecer De avançar Porque nós temos Um alvo Aleluia Deus tem um alvo Para você Você tem um alvo Se a gente vive Sem um alvo Sem uma meta Nunca vamos conseguir Saber o que Deus Tem para nós Qual é o seu alvo Dentro da sua família Qual é o seu alvo Dentro do seu casamento Da sua vida Da sua vida financeira Da sua vida emocional Espiritual Sabe irmãos Decisão É uma ação E essa ação Vai te levar Em direção Ao seu alvo Amém O apóstolo Paulo Ele fala Mas uma coisa Faço E é Que Esquecendo-me Das coisas Que atrás ficam E avançando Para as que estão Adiante De mim Está falando de alvo Então a decisão É uma ação Que vai te levar Ao teu alvo Aleluia Se você tomar a decisão Hoje De entregar O teu casamento Nas mãos de Jesus O alvo Vai ser Uma família feliz Vai ser um casamento Firmado na rocha Se você decidir Pegar Sua família Agora vamos entregar Nas mãos de Jesus Irmãos A Bíblia fala Que a bênção Verá sobre teus filhos Sobre o filho De teus filhos Até mil gerações Pode aplaudir Ao Senhor Amém Você pode aplaudir A Jesus Você já parou Para pensar Um casamento Que estava prestes A ser destruído Aí Jesus pega Entra em cena A pessoa Toma a decisão De entregar Sua vida a Jesus Agora esse casamento Está na rocha E aquilo Que seria Maldição Deus transforma Em bênção Até mil gerações Aleluia Aquilo que era Para ser o fim Deus ele prolonga E sabe o que vai acontecer Eu quero ter um casamento Igual do meu pai Eu quero ter um casamento Igual do meu avô Eu quero viver O que meu avô viveu O que meu tataravô Meu bisavô Sabe irmãos É uma decisão E decisão É uma ação Que nos leva em direção Ao nosso alvo O seu alvo hoje É ser livre Pastor eu preciso Eu não estou preso Porque a pior cadeia Deixa eu falar algo para você Não é os irmãos Que estão lá Não é as pessoas Muitas pessoas Muitos jovens Que estão lá A pior cadeia Não é essa Entendeu? Ainda que a gente pense Que é Mas a pior cadeia Você está Aqui fora Mas vivendo como escravo Você ser livre De quatro paredes Mas viver como escravo É ou não é gente? É Você tem toda a liberdade De ir e vir Mas você vive Dentro de você Como um escravo Escravo do medo Escravo sabe Da depressão Escravo É do ódio Escravo da ira Do rancor Da mágoa Sabe Escravo da miséria Do pecado Sabe Da imoralidade Escravo De tudo aquilo Que não é de Deus De tudo que nos afasta De Deus Escravo disso Irmãos Sabe que isso vai nos mostrar Que nós podemos Tomar uma decisão Hoje Nós podemos ter Uma ação hoje Mas deixa eu falar Para você Existem pessoas Que estão Tão desestimuladas Estão tão sem forças Que elas não tem Decisão a tomar Pastor Não sei o que Não sei o que fazer Estou vivendo A minha vida Aqui Que fofo Esse dia Estava conversando Com alguém Pastor Se ela decidir Ir embora Ela vai Eu falei Irmão Vamos lutar Já tentei Se ela quiser Ir Vai Está deixando O casamento Ela não quer Você está entendendo Irmão Vamos lá Vamos aprender Um pouco mais Vamos lá Você aceita Já tentei Pastor Você está entendendo Pessoas que estão Debaixo De uma escravidão Do passado Mas hoje Você pode Colocar uma pedra Nesse passado Aleluia Jogar no mar Do esquecimento A Bíblia fala Irmãos Lá em Hebreus 8 12 Que dos nossos pecados Deus Ele não lembra mais Hebreus 12 8 12 Não precisa você abrir Só anote aí Para você Ler na sua casa Hebreus capítulo 8 Versículo 12 Vai dizer Que dos nossos pecados Deus ele não lembra mais E por que a gente vive Um passado tão presente Se Deus não lembra Irmão Deus não lembra Então vamos Deixar lá atrás Diga assim comigo O passado É passado Passado é passado Irmãos Hoje você pode Decidir seguir Jesus Hoje você pode Avançar Sendo um homem Amoroso Carinhoso Que honra a sua esposa Que honra seus filhos Você pode ser um jovem Alegre Feliz Viver Longe das drogas Longe daquilo que o mundo Tem oferecido Eu sei que não é fácil Irmão Eu também fui jovem Ainda sou né Mas eu quero dizer algo Para você Que não é impossível Sabe Veio tanto temor Ao meu coração Quando eu fiz 30 anos Porque Até então Ninguém sabia Quem era Jesus Até ele completar 30 anos Então você percebe Que ele viveu A infância A juventude A fase adulta Até os 30 anos Ninguém sabia Quem era Jesus Isso trouxe um temor Ao meu coração Poxa Tudo que eu vivi Jesus viveu Da minha infância Até os 30 anos Que eu tenho hoje Eu fiquei pensando Que Jesus viveu Tudo que eu já vivi 30 anos Estou com dois filhos Ele não teve filho Ele veio aqui Para revelar o pai Mas eu fiquei imaginando Que Jesus poderia Que Jesus poderia ter perdido O propósito Como Satanás Lúcifer Lá no céu Perdeu o propósito Dele Mas ele foi fiel Até o fim E isso me inspira A continuar sendo fiel A Deus E hoje Isso é para nós Isso é para mim É para você Aleluia Que o Senhor Hoje está nos chamando Que é possível Você decidir Seguir Jesus E viver Uma nova realidade Passado Irmãos É passado Passado Tem o seu lugar E é lá no passado Deixa lá Joga No mar do esquecimento A Bíblia fala Que Jesus Não lembra mais Nós temos respaldo Da Bíblia Para dizer Pastor Eu traí minha esposa Eu forniquei Eu fiz isso Eu matei Eu roubei Até hoje Eu tenho um mago No meu coração Ei Entrega na mão de Jesus Que ele vai jogar lá Ele vai dizer assim Meu filho Eu não lembro mais disso Deixa lá É daqui Aleluia É daqui para frente Irmão Porque o apóstolo Fala Esquecendo-me Das coisas Que para trás Ficam E eu avanço Para as que estão Diante de mim Tem algo de Deus Na sua frente Te esperando Irmão Tem algo de Deus Te aguardando Você já parou Para pensar? Só que é importante Eu tomar uma decisão Agora Em 2024 Quantos anos Você já está aqui Na igreja Vai fazer Uns dois anos Uns dois Três anos Mas Deus está fazendo Uma reviravolta Na vida Não foi fácil Eu sei que não é fácil Eu sei que não é Mas está aqui lutando Já fui arrancar Essa igreja Diz que nós Diz que nós somos Estar aqui Para isso Eu não sei qual foi A tua experiência Irmão Mas Eu aceitei Jesus Nessa igreja Tenho 20 anos Que sirvo ao Senhor Nessa igreja Tive a oportunidade De sair Porque pessoas Não foi Deus Pessoas Porque o fato De estar na igreja Irmão É como eu falei O apóstolo Paulo Era um apóstolo Mas não pense Que ele não tinha Suas guerras Dentro do coração dele Não pense que Você pode ter ferido Por mim Porque eu tenho As minhas guerras No meu coração Você tem os seus conflitos Dentro do seu interior Mas sabe O mais importante É que eu posso Ouvir Deus Através do meu coração Meu irmão O que eu preciso Pode sair da boca De um irmão O que você precisa Pode sair daqui Desse altar Irmão Você está comigo aqui? Pode sair da célula Pode sair Irmãos Da rede Pode sair De uma visita Que você vai fazer Amém? Passado é passado Então olha só Coloque o seu passado No lugar dele Você tem essa autoridade Fica aí Rancor Ódio Fique aí Em nome de Jesus Rancor Ódio Fique aí Você vai rasgar Você vai rasgar isso Você vai receber Uma folha de papel E a gente vai fazer Um ato profético Aqui Eu não tinha programado Isso Mas a gente vai fazer isso Eu quero pedir Os obreiros Que organizem Essa folha de papel Porque você vai rasgar Porque você vai rasgar E vai dizer Para o seu passado Fique bem aí Homem agressivo Homem que não Liga para a família Impaciente Vícia Vício Pecado Você vai ficar aí Porque agora Você vai passar aqui Nesse altar Irmão Você vai fazer Uma travessia Aqui nesse altar Aqui vai ser O seu passado E você vai sair Para o novo Os obreiros Vão preparar aí Porque o seu passado Não tem mais nada a ver Com o seu futuro Se você crer nisso A sua vida Vai mudar A partir de hoje Amém Passado é passado Passado É passado Então coloque O seu passado No lugar dele Coloque o seu passado No lugar dele Em nome de Jesus Porque o avanço É para quem Decidiu Dar um fim No seu passado O avanço É para quem Decidiu Dar um fim A procrastinação Essa é uma palavra Que muita gente Está usando hoje Procrastinação E o que é isso Pastor Eu sei que tenho Que fazer Mas não consigo fazer Eu fico vivendo A mesma coisa Todos os dias Eu sei que eu tenho Pastor Que mudar Com a minha esposa Mas Todo dia Eu vou tentar Mas eu não consigo Eu sei que É eu que preciso mudar Mas eu não consigo Isso é Procrastinação A gente fica Procrastinando A gente fica Vivendo aquele Círculo Todos os dias Aí sabe o que acontece Você acorda o dia Vou fazer isso Vou fazer aquilo Mas você acorda Quase meio dia Você tinha se determinado Acordar sete horas Talvez você tinha se determinado Vou fazer uma caminhada Passou o horário Acorda meio dia Esse dia Eu vou fazer uma comida Especial pro meu marido Faz só o ovo Esse dia Vou fazer isso Não sai nada do papel Sabe o que é isso? Procrastinação E isso tem sido o pior A pior causa De pessoas viverem Uma má qualidade de vida Financeiramente Estresse Tudo isso Por causa Da procrastinação De coisas Que você tem que resolver Mas você vai deixando Você não consegue Você sabe O que tem que fazer Mas parece Que o dia passou E você não fez Aí vem aquela sensação Ruim Quem entende Que eu estou falando aqui? Você já passou por algo Então passa todo dia isso É igual Eu não queria brigar hoje Mas você acabou Brigando Eu não queria Xingar Pastor Mas aquele cara Me fechou no trânsito Eu rasguei a Bíblia Você está entendendo? Pastor Eu não queria Brigar com o meu patrão Mas ele veio Com um tom de voz Que eu não sou capaz De ninguém Você está entendendo? Eu estou falando sério Gente Eu sei que eu preciso Mudar esse meu jeito Grosseiro Eu queria Eu queria pegar Minha mãe Acarecer a minha esposa Mas eu só pego E jogo Está aí a roupa Está aqui o dinheiro Eu queria mudar Pastor E talvez você já colocou Dentro de você Hoje eu Hoje eu consigo Ser gentil Hoje eu vou fazer algo Para Deus Hoje eu vou orar Hoje eu vou ler a Bíblia E hoje E hoje Mas nunca sai do papel Deus não tem isso Para você Querido Porque 2024 Será o melhor ano Da sua vida A Bíblia fala Querido Que o povo de Israel E hoje eu... No No